Música Em Fortaleza com um atleta branco da categoria 65 quilos E aí, branco, como é que tá? Beleza? Tudo bem, amigo. Tranquilo. Prazer em revê-lo, né? Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Branco, há quanto tempo você compete no bodybuilding? Eu, de competição, eu competi em 92, né? Meu primeiro campeonato foi em 92, né? Já que estreia antes. E lá pra cá, 170 anos mais. O que é que você espera em relação à competição quanto ao atleta? Quanto ao atleta, eu espero que tenha uma boa apresentação, né? Já que eu sou experiente, né? E fazer com que os novos que estejam aparecendo... O que é que a pessoa pode fazer pra chegar acima dos 30, 40 anos, bem? Entendeu? Porque tem muita gente, às vezes, que tá em casa assistindo a gente e acha que o tempo já passou. Eu quero que você faça pro pessoal. O que é que a pessoa deve fazer? O conselho que você dá? A sua pergunta foi oportuna, porque Valerias, o pai que eu sou atleta Master 2, né? Eu tenho uns 50 anos, né? Eu competi nascento em 65 quilos, né? Então não tem segredo, como você me perguntou, né? Muito treinamento adequado, dieta adequada, né? E uma vida de fisiculturista, de bodybuilding, bem dedicada, né? De do mundo. Como você vê hoje o bodybuilding no Brasil? Tá em evidência, em crescimento constante, né? A prova disso foi o Arnold Klesk, né? Que houve agora, um mega evento que houve, né? E só veio a contribuir para a evolução do nosso esporte no Brasil e no Ceará. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto